A noite ela fica linda cantando pra lua Banhando uma regueira numa fogueira acesa Só luta pra encontrar outro coração que se acenda Fica pelas cinzas que o vento leva sem tristeza Seu corpo se desprende numa dança que liberta A alma tão apaixonada pelo amor que não se apega E ser feliz mesmo que eu sou ouvindo uma canção bonita Fazer a paz acontecer, curtir a vibe positiva No regue ela se encontrou e nunca mais parou Nunca mais parou No regue ela encantou seu novo amor No regue ela se encontrou e nunca mais parou Nunca mais parou No regue ela pediu as bênçãos e já Abençoou E se faz frio de madrugada ela rima a vida acalorada Mantendo a alma lavada pede ao céu que nos aqueça Uma roda de violão, canção no coração e uns amigos Ver o verde tão natural de encontro ao sol surgindo Seu corpo se desprende numa dança que liberta A alma tão apaixonada pelo amor que não se apega E ser feliz mesmo que eu sou ouvindo uma canção bonita Fazer a paz acontecer, curtir a vibe positiva No regue ela se encontrou e nunca mais parou Nunca mais parou No regue ela encantou seu novo amor No regue ela se encontrou e nunca mais parou Nunca mais parou No regue ela pediu as bênçãos e já Abençoou Já abençoou Já abençoou Já abençoou Já abençoou Já abençoou